Mas no domingo, domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar E prover, prover o famoso feijão da Vicentina Só quem é da ponteira que sabe que a coisa é divina E a gente em todo lugar Pagode do Vavá Tinha gente em todo lugar Pagode do Vavá Nego tirava o safado, ficava à vontade e comia com a mão Uma batida gostosa que tinha o nome de doce ilusão Calma, calma minha gente, pois não há motivo pra ter correria Foi do nego que fez três e ponte, ficou tanto louco de tanta alegria Mas no domingo, domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar E prover, prover o famoso feijão da Vicentina Só quem é da ponteira que sabe que a coisa é divina E prover, prover o famoso feijão da Vicentina Só quem é da ponteira que sabe que a coisa é divina Tinha gente em todo lugar Pagode do Vavá Tinha gente em todo lugar Pagode do Vavá Um aço viu de bala, abriu um espaço e ninguém machucou Quando o malandro corria, quando o Eus Medeiros chegou E a gente não fica apressada, pois não há motivo pra ter correria Foi do nego que fez três e ponte, ficou maluco de tanta alegria Mas no domingo, domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mas no domingo, domingo, lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar E prover, prover o famoso feijão da Vicentina Só quem é da ponteira que sabe que a coisa é divina E prover, prover o famoso feijão da Vicentina Só quem é da ponteira que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar, pagode do papá Tinha gente de todo lugar, pagode do papá Tinha gente de todo lugar, pagode do papá Todo domingo!